Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E saca aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Vem de se adiantou de alguma coisa E procurar ali o passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com gosto que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Vem pulamou, beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Pra pensar o que perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta O que é salto e perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E saca aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Vem pulamou, beijou a boca errada Me diz que o bom da boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber salto e perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque salto e perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Mula, mula, metaleira Joga pra cima, bichada Esse carnaval é tudo nosso Vou te namorar Alô, MC Nandinho Vem segurando a boca, papai Isso é Rafa Tata MC Nandinho MC Nandinho E Rafa Tata É hoje que ele paga Todo mundo que ele te fez E cabelinho ok E maquiagem ok E sombra selho ok A unha tá ok E bota no bailão Pro desespero do seu ex E brota no bailão Pro desespero do seu ex E brota no bailão Pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo mundo que ele te fez Cabelinho ok E sombra selho ok E maquiagem ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E se ele te trombrar, ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Alô Mulambo, bota a fatura É hoje que ela paga todo o mal que ela me fez Cabelo ok, sombra selho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombrar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombrar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Brota no bailão pro desespero do seu ex Chora com a gente, vai quê? O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada